A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 8 A morte de Estevão deu fim ao ministério de um grande servo de Deus mas representou também uma semente no nascimento do ministério do maior teólogo do Novo Testamento Paulo, por isso o verso 1 é muito significativo Diz, e Saulo consentia na morte de Estevão De forma violenta, Paulo perseguia a igreja em Jerusalém Ele queria destruir a igreja Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra Felipe foi a cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo daquela região As multidões ouviam com atenção as coisas que Felipe fazia, que Felipe dizia As pessoas viam os sinais que ele fazia Espíritos imundos, gritando em alta voz, saiam de muitos que estavam possuídos por eles E muitos paralíticos e coxos foram curados E houve grande alegria naquela cidade Por sua vez, o diabo queria atrapalhar a obra Suscitando gente como Simão, o mago, que queria pagar para ter o Espírito Santo O capítulo termina narrando a história de Felipe e o Eunuco E com isso ensina que o Evangelho estava se aproximando Estava se expandindo Estava alcançando gente da alta sociedade Amigos, o Evangelho chega para transformar qualquer pessoa E se nós lhe permitirmos O Evangelho vai transformar a nossa vida diariamente Que o Senhor abençoe você no dia de hoje Amigos, o Senhor abençoe você no dia de hoje Amigos, o Senhor abençoe você no dia de hoje Amigos, o Senhor abençoe você no dia de hoje